Começamos aqui a montar, né? O que, mina? Só encaixa aqui, ó. Ah, tá. Nunca viu cama boa não, foi? Nunca viu cama boa e não sabe como é que mexe nela, né? Tem que pegar muito, tem que parar? Tu nunca viu cama boa e não sabe como é que mexe, né? É, então. É de rir com essa cama e não se dá. Parece, Dani tem igualzinha. E, gente, ó, já montamos aqui a cama, né? Essa aqui é a Queen. Queen é Queen, às vezes não há dúvida. Isso mesmo. É Queen, é isso. É isso. Daí, ó. Chega de não estar crescendo, de tanto trabalhar. Hoje foi, hein, Fih? Subiu. O Rodrigo, do jeito que chegou do trabalho, tá com a roupa até agora, coitado. Ah, mas você nem falou que a gente foi comer, né? Não, a gente parou pra comer, gente, mas acabei que nem gravei, foi tão rápido, né? Aqui no quintal do Maio, como é que... É, aqui no meu quintal tem tudo, né? No parte, tem gravando e tudo. Ó, colocou os pés tudo? Já. Então, ó, já vai tombar aqui a cama, né? Vocês vão ver o espaço que vai ficar. Daí, a gente vai tentar aliviar, gente, porque, ó, vai tentar desocupar esse quarto aqui também pra mandar a cama pro Jovem, pra Dani, né? E pras crianças, assim. Ó aqui, como é que tá, ó. Então, a gente tivemos que trazer pra cá. Essa aqui já tava montada, né? O box. As crianças estão aqui assistindo. Oi, gente. Quer dizer, eu tô no celular jogando. É. E, ó, gente. Jovem vai voltar pra buscar as gavetas com o Rodrigo, né? Pra gente poder já montar a geladeira aqui também, né? Não vai ficar aqui, tá, gente? A gente só jogou aqui por enquanto, porque não tinha espaço. Mas depois a gente vai arrumar os móveis tudo no lugar. Já jogamos o colchão aqui em cima, ó. Ó, cama pronta por enquanto, né? Ó aqui a sujeira. A gente vai ter que trocar tudo isso na hora de dormir, né? Mas ainda bem que a gente deixou. Pelo menos sujou só o de cima. Tá querendo arrumar a cama da Dani do Jovem, né? É, gente. Porque isso não merece, coitada. O Max falou assim que mais é dormir em pé, gente. Se ele tá prontinho, agora eu gosto de vir, ó. Oxe, mas... Brincadeira. Agora, ó, o dele já tá arrumado. Só falta só colocar, né? Porque colchão e boxa aí, ó. Até é uma dieta, né, Suzano? Daí, gente, olha só. Mesmo que não tenha pauta na geladeira, né? Pra economizar espaço pra gente conseguir organizar, a gente vai colocar assim na geladeira mesmo, sabe? Porque senão a gente não vai ter controle das coisas. Tem muita coisa que tá se congelando e tudo mais, né? Pelo menos deixar na geladeira, a gente já vai aliviando esses sacos assim, ó. Porque tá tudo misturado. Tem sacos esses que tem roupa, tem sacos que tem, tipo, comida, sabe? Coisa congelada. Então, só desocupando a mesa, né, filha? Pra saber o que a gente tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. aqui porque, ó, já suei bastante, tá? Então, é, eu esperar o pessoal chegar depois pra colocar a porta da geladeira, o Job e o Rodrigo vai pôr a porta, daí depois só coloca as coisas que estão descongelando porque não pode ficar muito tempo, senão vai estragar, né? Coloquei aqui, ó, tá vendo? As coisas congeladas, daí colocou as coisas congeladas pra mim e parou, tá, gente? Por hoje não ganhei tomar nada não, filha. O que deu pra gente fazer hoje foi isso, tá? Então, amanhã a gente continua, né, arrumação, terminando de montar tudo. E a gente deixou assim, ó, Dani vai tombar depois o colchão, né, já tombou ali a criança, a Luca já tá dormindo e daqui a pouco vai colocar o outro aqui do lado, daí a gente quer até o ambiente já, na sala aqui e tudo mais, tá bagunçadinho, né? Mas enfim, já tá com cara, né? Meu Deus do céu, tava um reviriu aqui que agora ficou bem melhor. E nós já vamos começando mais um vídeo hoje, né? Acabamos de sair agora pra tomar café porque a gente tá sem gás ainda. Aqui não é gás encanado da gente, então tem que ter botijão. Como a gente não tem botijão, consequentemente, né, filha, não teve café. Então a gente teve que sair na padaria aqui do lado. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. O bom que nessa rua tem de tudo. Tem padaria, tem Havan, tem três atacadão, tipo, tem o Max atacadista, o Açaí atacadista, o Gigante atacadista, tem Havan que eu já falei, tem McDonald's, tem Habibs, tem Madeiro, tem padarias, tem lugares que vende carne assada, tem sacolão. Gente, pensa no lugar que a gente tá bem localizado. Olha, aqui do lado já é um supermercado, tem um outro supermercado aqui embaixo, tem sacolão aqui na rua. Fê, a gente tá muito bem, graças a Deus, né? Então a gente saiu ali, tomou café e voltou de novo porque agora a gente vai começar a mexer na bagunça de novo, né? A continuação, vamos aziar. Hoje o Rodrigo foi em casa, né, pra ajudar a gente porque, ó, tá difícil, né, filho? É isso aí, gente. Mas olha, eu tô muito feliz. Tipo, lembra aquela folga que eu ia pegar pra gente ir pra pra praia e não deu? Pois, agora eu vou usar pra trabalhar aqui em casa, né? Entendeu? É bem isso que a gente ia fazer. Então, ó, hoje a gente vai desocupar o quarto de lá pra poder começar a mexer. Ó, pra dormir a gente colocou isso aqui assim, ó, pra tampar, sabe? Por conta da claridade. Porque tava muito claro aí, eu queria dormir essa noite pra, tipo, filho, apagar a mesa. Tava tão cansado, gente. Tô metendo um tosilaque, sabe? Pra poder relaxar o músculo. Tava sentindo muita dor. É, mas hoje foi bom que a gente descansou um pouco mais, a gente pôde acordar um pouquinho mais tarde pra descansar, porque cansado, não dá pra fazer nada, a gente não produz, né? Entendeu? Mas agora aqui com nós todos, a gente vai pegar firme aqui, a gente vai acabar rápido. E a Tuca tá chegando também daqui a pouco pra ajudar a gente, né? Como sempre. Isso, a Tuca vai vir, inclusive, ela vai trazer almoço pra gente, né? Ela falou que ia fazer lá pra gente, o almoço ia trazer, enfim. Mais tarde eu mostro pra vocês, tá bom? E é isso. Gente, deixa eu te falar uma coisa que eu vi nos comentários, até achei engraçado, que não foi a primeira vez, mas eu vi alguém comentando, Michael, por que você fica com o pescoço assim pra cima? É porque, gente, eu tenho o costume de gravar e minha mão, eu não coloco... Tipo assim, ó, ó, tá vendo? Eu não gosto de gravar assim, então aí eu acho que eu tô com o olho pra cima, não sei. Aí eu acabo ficando assim, que aí fica reto com a câmera, entendeu? Porque, ó, se eu ficar na altura, se eu ficar assim, ó, se eu levantar a mão e ficar na altura da câmera, fica parecendo que eu tô, tipo, olhando assim pra cima, né? Então, geralmente, eu acabo suspendendo um pouquinho o pescoço, que aí fica certo, entendeu? É isso. Eu vi o pessoal perguntando, isso não é a primeira vez. Aí agora, vamos começar a desocupar esse quarto aqui, ó. Olha só como é que tá. Daquele jeito, vamos tirar tudo aqui e montar logo a cama, né, gente? Porque montando a cama, a gente começa a colocar a bagunça em cima da cama, né? Já vai eliminando espaço. Ó, o Dani tá aqui também, acordou, porque hoje ela vai faxinar a casa. É, gente, o Michael tá falando da minha bochecha aqui, que é grande, então agora eu tô falando. É de família, porque é ele, ó, o Job também, né? O Job é o próprio Claudinho e a bochecha. Você é o Claudinho e a bochecha. É Jobinho e a bochecha. E, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ontem à noite o Job colocou... Ah, ó, já pedimos a internet pra eles salveram hoje aqui de manhã cedo e colocar. Graças a Deus a gente colocou a internet 500 mega, gente, mais barato que a gente pagava lá. A gente tinha 200 mega e agora tem 500. Ó, já colocou aqui as portas, né, da geladeira. Já acendi a luz aqui, velho, Códia. Mas, ó, por enquanto assim a gente vai arrumar ainda, tá, gente? Não vai ficar sem essa bagunça não, tá? Mas já colocou as portas, já ligou a geladeira, graças a Deus, né? Não arranhou a geladeira, mas dentro acabou amassando um pouquinho. Depois eu mostro pra vocês. E, ó, compramos água porque a gente não instalou o filtro ainda. Ontem comeram pizza à noite, né? Eu não comi, mas desculpa esse alco que comeu, né? E é isso, filha. A bagunça daqui é armada. Vamos aqui arrumar. A bagunça daqui é armada. A bagunça daqui é armada. E aí, gente, ó, demos uma pausa aqui, né, colocamos algumas coisas já aqui, sapato e tudo mais, né, ó, ainda tem bastante coisa aqui em cima da cama, essas cabeceiras nós não vamos colocar agora, tá, gente, a gente vai colocar tudo debaixo da cama e deixar pra quando depois que pintar a casa, né, a gente vai pintar em breve também, daí, ó, a gente desocupou aqui essa parte, jogou tudo na cama de novo, é assim, atirando de um lugar e colocando no outro, porque aqui ficou mais livre, ó, aí quem tirou aquela cômoda que tava aqui e trouxe cá pra sala, e olha agora a sala como é que tá, é, o fogão já tá aqui, né, a gente tá mexendo aqui, gente, na cozinha pra saber onde vai ficar a geladeira, porque a gente já tirou ela dali, aqui, ó, não ficou bom também, a gente não gostou, ocupou muito espaço, né, então a gente teve ideia de colocar ela ali, ó, aí ela vai ficar ali, mais ou menos, do lado da máquina, igual, mais ou menos, como ficava lá em casa, né, a última casa da gente, né, Tem que ser a maior, tem que ser a maior e mais grossa Daí o jovem tá ali pra remover aquela pia, ó, porque tirando ela, consegue colocar a máquina assim e a geladeira também, né, aí, ó, o fogão, gente, a gente teve ideia de colocar ele aqui, ó, então eu vou colocar o fogão aqui, o botijão embaixo, né, e o aéreo, nós vamos colocar aqui em cima Brincou no parquinho? O Dani levou eles lá embaixo, né, pra brincar no parquinho, ó, a Tuca tá chegando aqui agora também, com nossas marmitas Gente, que bagunça nessa casa! Meio, ó, a Tuca, que reviril, hein? É normal, né? Ontem você viu que tava até arrumado o cômodo, agora já não tem mais cômodo nenhum arrumado, né? Tem que bagunçar pra arrumar É bem isso Por isso que eu cheguei pra ajudar, tá bom? Com certeza, ai, que bom, né, vai ajudar bastante Tirou aqui, gente, ó, já sai com cano em tudo Aí ficou só aquele espaço ali que a gente vai colocar o da máquina, né, e vai desocupar bastante espaço Ah, gente, deixa eu mostrar aqui o amassado que teve na geladeira, ó, né, graças a Deus que é nenhum lugar que não dá pra ver, ó Mas olha só, tá vendo? Olha que amassadão Aqui e aqui, ó, acho que na hora de subir, os caras devem ter batido no encanto de parede, sabe, amassou com tudo, assim, ó Mas graças a Deus, só isso, né, que eu vi até então, né? Deus abençoe que não tenha mais Não foi isso, não foi isso, filha? Mas, ó, não arranhou nada, gente, porque eu tô feliz Só de não ter arranhado a frente, porque dentro a gente, né, desfaça, mas fora, não tem como, né? Ah, gente, agora que eu tô vendo, ó, teve um pequeno arranhãozinho aqui, tá vendo? Descascou, ó Ó, tá vendo? Não é muito grande Mas só foi isso também, gente, quase não dá pra perceber, sabe? Meia bagunça, olha só, pausa pra almoço Tuca fez, ó, macarrão, né, macarrão integral Uma delícia Daí teve o franguinho também com queijo, assim, que ela fez, né? Abobrinha e carne moída Daí os meninos já tão aqui comendo, no chão Tá assistindo aonde? Ah, no celular, né? Come tudo, então Dani tá terminando aqui de dobrar as roupas também E vamos parar pra comer, filha Ah, já tá comendo? Olha só A Dani já tá comendo e aqui de bobo Sou certo você Daí vamos sentar no chão mesmo pra comer, né, gente? Não tem espaço Tá tudo ocupado E é isso, daqui a pouco eu vou voltar a mexer de novo Aventura Ó, os pratos que tá sendo Tu que eu saio procurando as cuboquinhas tudo assim, ó Vai na vasilha mesmo Daí, gente, ó Ó, depois de horas e horas aqui, né, decidindo o que fazer Inclusive a gente já instalou aqui o filtro Vou cortar a gente mesmo Melhor, né, Jó? Isso aí, ó Já acabou de falar Tivemos a ideia de fazer isso aqui, gente, ó Cortar esse cano Fazer uma emenda por aqui, ó Pra água da máquina desaguar aqui dentro A gente foi lá comprar Esses canos aí, ó Tá vendo? Comprou um T também Enfim, Fia A água da pia vai entrar ali E a da máquina também Olha só aqui a gambiarra que foi feita, ó E eu acho que deu certo, viu? Já me deixou a água caindo ali Pra ver se tá vazando alguma coisa E, provavelmente, vai ser isso mesmo, viu? Ficou muito bom Daí, ó, o lado de lá Já me deixou o cotovelo aqui, assim, ó Que é onde vai encaixar a saída da água da máquina, né? Nosso gás aqui acabou de chegar, né? Porque hoje ainda vai ter café nessa casa Não vai ser aqui sem um cafezinho, né, Tuka? Pelo amor de Deus Eu não vi a hora que chegasse esse gás aqui Ai, meu Deus, nem me falo Um cafezinho no vídeo Toda essa bagunça vai vir, né? Não tem coisa melhor Calma, Alma Pronto, agora sim, ó Vai encaixar até melhor Depois que tira aquele cano do chão, né? Agora dá, né? Tá ótimo E, ó, terminamos aqui de colocar, né? Claro que ainda vai ter que fazer algumas adaptações Porque, ó O filtro, a gente quer colocar em cima da máquina Igual ficava lá antes, né? Mas a extensão, ó Não dá pra ir Porque é muito pequeno Então a gente vai fazer depois uma extensão Pra deixar ali E olha só a ideia que a gente teve aqui, ó De colocar, assim, ó A prateleira naquele canto E o fogão nessa parte aqui, né? Então olha só como ficou O espaço pra transitar, tá vendo? Dá pra ir de boa Ali dá pra abrir a máquina de boa também E ainda fica, ó O bootstil escondido, gente, ó Tá vendo? Já tá colocando aqui, ó E vai dar pra pegar de boa as coisas E o espaço aqui da geladeira também, ó Não acupou nada, tá vendo? Aos poucos, gente A gente tá conseguindo deixar tudo bonitinho, né? Claro, isso aqui não é a finalização A gente tava conversando aqui, gente Provavelmente a gente vai ter que planejar as coisas aqui, né? Fazer tudo planejado e tudo mais Porque vocês viram, né? A gente deu um jeito aqui Porém, não é o jeito que ficou Tipo, das melhores formas possíveis, né? Mas, quando a gente fazer planejado futuramente Vai ficar muito bonito Então, já estamos trabalhando no projeto Pra poder ver tudo certinho Mas, por enquanto, ó O espaço ficou ótimo, gente De transitar, né, Dani? Ó, o pessoal vê, tipo assim, depois Olha só A gente faz o planejado Abre a porta na máquina aí, filha Ó, não atrapalha, tá vendo? Não bate a bunda no fogão Ó, lá Não é verdade? Ficou ótimo A prateleira ali dá pra pegar de boa Entendeu, gente? Então, é isso A circulação aqui não tá atrapalhando Dá até pra ficar mais pessoas na cozinha brigando Ó, tipo assim, ó Descultando, ó Ó, dá pra ficar de boa aqui, filha Não atrapalha nada Então, é isso, né? Ainda mais você com o menino do gordinho, né? Não é verdade? Dani que é gordinha assim Se você ficar com mais, fica com todo mundo, né? E agora, continua arrumando aqui, né? A gente vai colocar o aéreo ainda aqui Pra caber mais coisa E, provavelmente, a gente vai ter que fazer isso daqui, gente Ó, esse que ficava em pé Sabe por que não tem espaço mais pra ele, né? Então, é isso, Fia Gente, olha só Agora tarde, né? Já vai dar 5h30 agora da tarde Sabe o que a gente tá fazendo, Fia? Mesmo cansado Nós vamos lá no apartamento, né? No antigo Pra poder entregar limpinho, né? Então, a gente vai limpar tudo certinho Deixar tudo limpinho pra entregar, né? Até porque, né, Fia? A gente não é cachorro Então, a gente Do jeito que a gente entrou E deixou limpinho A gente vai sair e deixar limpinho também, né? Porque nós é isso Tá bom? Então, a gente vai rapidinho Vai todo mundo rapidinho Dar um tapa na casa, né? Limpar tudo E vai ficar bonito de novo, né? Pelo menos o piso, né? Porque as paredes, misericórdia Gente, olha só Chegamos aqui na casa, né? Olha só como eu tô encharcado Porque deu uma chuva aqui Daquela, gente, ó Meu Deus do céu A gente já viu que não ia conseguir, né? Dane ficar no carro Não ia descer com as crianças Mas a gente veio aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Como a gente tá alagada Olha isso aqui, ó Olha como tá ali, ó Cheio de água E água veio até pra cá, tá vendo, ó? Olha o que a gente sofria aqui Quando a gente tava aqui, tá vendo? Aí a gente ficava colocando Aquele estampão aqui na porta Pra não entrar essa água, ó Mas toda vez que chovia Era a mesma história E agora que a gente chegou, ó Olha como a gente tá, tá vendo? Tudo alagado E a gente falou, hein? Pro pessoal da imobiliária Na época que tava entrando o água Eles vieram aqui Não resolveram nada, gente Olha o que a gente passava, tá vendo? Só Jesus, filha Mas ainda bem que Deus preparou o nosso, né? Enquanto o Rodrigo tá Fazendo instalação E o Jovem também, né? Ó, tá escuro aqui Porque a luz tá desligada Já passei pano aqui em tudo, ó Agora assim tá limpinho, ó Tirei aquela água Empurrei com o rodo Passei pano, tudinho Aqui na casa, ó Na cozinha também, tá vendo? Tá brilhando Limpei até as paredes, filha Liguei a lateral do celular pra melhorar Limpei até as paredes e tudo, ó Agora como o chão tá limpinho, tá vendo? Passei a mopa e tudo Aqui a mesma coisa Ó, tudo limpinho Mas é só a parede que eu não limpei, né, gente? Porque a parede de mopa a gente vai deixar, né? Mas aí o chão a gente limpa, né? Aqui o quarto a mesma coisa, ó Tô mostrando pra vocês aqui Realmente a gente, né? A gente não dá o mal com o mal, querido A gente dá o mal com o bem Olha aí, ó Tudo limpinho Daí que o banheiro já tá Fazendo a instalação do chuveiro Pra deixar tudo do mesmo jeito que tava, né? Aí daí depois quando ele terminar Eu vou limpar o banheiro aqui, ó Só o banheiro que eu não limpei ainda Daí aqui no quintal, gente, ó Vou empurrar essa água aqui ainda, tá vendo? Ainda tá um pouquinho sujo ali Mas é isso Pra finalizar Tirar o lixo também E olha só o tempo como é que tá Sete da noite, gente Tá assim, ó Aí deu uma chuvona agora há pouco Olha aí como é que tá Tá vendo? E aqui, gente, olha só A última visão, assim, ó Dessa casa aqui, né? Olha como é que tá claro Tá vendo? Sete da noite, gente O tempo tá saindo, ó Nem parece, né? Parece que tá mais cedo Pronto, gente Pronto, gente Estamos saindo daqui agora, né? Mais sete horas da noite E, ó Rodo na mão, tudo mais Limpamos tudo Deixamos exatamente Exatamente não, né? Deixamos melhor do que quando a gente entrou E é isso Já recolhemos o lixo Olha o tempo como é que tá, gente Claro ainda, né? Meu Deus do céu Mas é isso Agora já estamos voltando pra casa E o nosso vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Então, se você é novo no canal E não é inscrito Não perca mais tempo Se inscreva no canal Deixe também, ó Seu like no vídeo E não se esqueça de me seguir no meu Instagram E isso que tá passando aí na tela Um beijo bem grande, cara, coração Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau